Senador Jorge Viana, que preside essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, quero abordar hoje aqui um tema que está dominando, vamos dizer assim, a imprensa e envolvendo toda a população brasileira, que é a questão do programa Mais Médicos. Eu estou como relator revisor desta medida provisória e estou muito feliz realmente de estar como relator revisor, até porque eu já disse aqui, esse problema de falta de médico não é um problema de agora. Eu me formei há 44 anos atrás e quando eu me formei, minha faculdade fez 50 anos de existência, portanto já tinha formado 44 turmas e havia o problema nos municípios colados à capital, Belém, de falta de médico. Mas é só porque o médico não quer ir? Não, o médico não quer ir, não queria ir, porque não tinha estrutura para trabalhar, o médico não queria ir porque terminava ganhando a mesma coisa que ganhar na capital, ou menos porque não tinha clientela, a não ser a clientela pública. Resumo é que, passados mais de quatro décadas, portanto, hoje o governo tomou uma medida que eu, falando como médico, diria assim, de emergência, embora essa emergência não seja de hoje, de mandar uma medida provisória para resolver a questão do número de médicos, ou melhor, dos médicos, nas localidades do interior e da periferia das capitais. Nós estamos fazendo o trabalho e o deputado Rogério Carvalho, que é o relator, apresentou um voto que, na verdade, atendia grande parte, porque nós conversamos, tanto eu como o relator revisor, como vários deputados da Câmara que vêm trabalhando nessa questão, nós tínhamos algumas propostas que visam aprimorar, senador Sobrinho, a questão desse problema. Eu quero dizer o seguinte, há emergência? Há. Agora, o que falta? É só médico? Não. Então, eu propus, em voto, um conjunto de sugestões para que a medida que já está sendo implementada pudesse sair, depois desse período de emergência, para um período permanente de cuidado com essa questão da saúde, da presença do médico e do bom atendimento à população. Primeiro, eu sugeri que houvesse maiores exigências para autorização, reconhecimento e renovação dos cursos superiores de graduação em medicina, porque simplesmente duplicar, chegar a duplicar as vagas nas universidades federais implica também, tecnicamente, em duplicar o número de professores e ampliar os laboratórios. Então, nós vamos ter mais médicos menos capazes? Então, eu coloquei um conjunto de regras para que possam, portanto, ser implementadas e o Brasil poder formar mais médicos, principalmente nas regiões onde não tem faculdade de medicina e onde há carência. No segundo ponto, eu previ que a revalidação dos diplomas dos médicos estrangeiros e de brasileiros formados no exterior tenham, para aprovação da permanência deste programa mais médico, eles vão, portanto, por esses três anos que o governo está fazendo, prorrogável por mais um e depois eles só ficam se fizerem o exame de revalidação do diploma. E também coloquei e fui acatado pelo relator uma exigência ou uma sugestão que passava, portanto, a ser aprovada a ser lei que o governo federal se obrigue, num prazo de cinco anos, a fazer as reformas, as construções, a compra e instalação de equipamentos, de forma que nós possamos ter condições de, em indo médico para essas localidades, possamos ter condições de que ele tenha um laboratório para exames básicos, pelo menos, e que tenha a retaguarda de um raio-x, pelo menos, não estou nem falando de ultrassom, para que possa efetivamente esse médico estar lá com segurança para ele e com segurança para a população. Então, eu fico já feliz de que já tenhamos chegado a um acordo parcial e pretendemos votar na próxima terça-feira essa medida provisória, com alterações que o relator acolheu, não só alterações minhas, mas como de outros parlamentares, de forma que essa medida provisória, ela gere, de fato, um problema permanente de tratar desse problema que angustia o povo brasileiro. Isto é, mesmo em capitais, nós temos casos de hospitais, de unidades mistas, em que não tem essa retaguarda de um exame de laboratório, de um exame de raio-x e, às vezes, nem do médico. Então, é preciso que a gente passe dessa fase e aqui até quero fazer um apelo aos Conselhos Regionais de Medicina, ao Conselho Federal de Medicina, que adotem uma medida que seja intermediária entre, digamos assim, o que é a lei permanente e o que é uma medida emergencial que vai se transformar depois numa norma permanente com, efetivamente, a resolução desse problema. Sr. Presidente, muito prazer. Senador Mozarildo, realmente é um assunto preocupante. E eu fico pensando quando um médico desse, que vem de outro país, adentrar para o nosso sertão brasileiro e ir lá encontrar os postos de saúde sem nada, praticamente remédios, suturas, praticamente nada. Como que ele vai fazer? Antigamente, nós tínhamos os médicos generalistas de que no interior eles faziam tudo. Hoje é problemático isso. E a primeira coisa que acontecer de errado, esse médico vai ser cristianizado. Será uma dificuldade grande para esse cidadão. Eu não estou dizendo aqui que não devo trazer os médicos, mas primeiro tem que organizar, como a V. Exª coloca aí. Pelo menos colocar o mínimo necessário para se funcionar um posto de saúde ou um pequeno hospital. Esse dia eu estava visitando o pronto-socorro de Cuiabá, que atende praticamente toda a região amazônica, o pessoal desce para lá. É um verdadeiro campo de guerra. Eu já visitei vários países em guerra e, na verdade, nunca vi coisa tão estranha como aquilo ali. Um verdadeiro desprezo pela vida humana. Um verdadeiro falta de atitude para com as pessoas que lá estão. Portanto, eu acredito que essa situação aí poderá acontecer a mesma coisa. E aí esses médicos, coitados, vão sofrer porque ninguém vai deixar. A opinião pública não vai dizer que faltava condições e falar que o médico não tinha condições para trabalhar ou não estava preparado para tal. Quer dizer, a situação será muito difícil. Nós temos que nos preparar para encarar as primeiras situações que acontecerem. Porque, na verdade, a culpa não será deles. Congratulo com a V. Exª. Eu quero, depois de ouvir o Sandoval de Raup comentar os dois a partes, portanto. Nobre senador Mozarildo, a V. Exª aborda, na tarde de hoje, um tema de alta relevância para o nosso país. Eu acredito que as regiões, sobretudo do Nordeste, do Norte do país, mais isoladas, municípios mais isolados, eles necessitam, sim, de reforço médico. Tem muitas cidades, eu não sei o número agora, mas são muitas cidades no Brasil que não tem um médico. E tem o chamado médico da família. Então, o que é melhor? É uma cidade que não tem nem um médico. Tem um médico, mesmo que ele tivesse apenas uma maleta, que não tivesse um posto de saúde em um hospital. Mas que tivesse a sua maletinha, com seus aparelhos, que ele pudesse visitar as famílias, que, na hora de um socorro, ele fosse lá e encaminhasse esse paciente para a cidade mais próxima. Então, é melhor ter um médico, mesmo sem posto de saúde, o que não é o caso. Todas as cidades brasileiras têm um hospitalzinho, um posto de saúde, mesmo com dificuldade. Mas é muito melhor ter esse médico lá do que não tem ninguém. Então, eu acho que eu defendo veementemente a chamada de médico, porque a primeira chamada foi para os brasileiros. Esse não tem. Eu conheço uma cidade do meu estado, eu estive recentemente, conversei com o prefeito, com o secretário de saúde, que está precisando de 10 médicos. Na primeira chamada, não apareceu um, nenhum brasileiro quis ir para essa cidade. Quer dizer, aí a cidade vai ficar sem médico? Então, é justo que esse povo mereça ter um médico, que seja como a maioria dos países da Europa tem médico de todos os países, de outros países também. Porque o Brasil não pode ter médico de outros países. Eu defendo a primeira chamada, o primeiro emprego, o primeiro concurso para médicos brasileiros. É muito justo isso aí. Mas quando não tem, enquanto não se forma, nas nossas universidades médicas para ocupar essas cidades do interior que não tem nenhum médico, vamos chamar médicos de outros países. Obrigado. Senador Valdir Raup e senador Oswaldo Sobrinho. Como eu falei, essa medida tomada pelo governo federal, que a MP já está em vigor, falta a cesta só aprovada aqui no Congresso, e os médicos já estão indo para o interior, é verdade que atende numa situação emergencial. Senador Valdir, eu vivi esse drama quando me formei e fui para o meu território de Roraima. Nós éramos apenas quatro médicos para 200 mil habitantes. Então, era um para 50 mil. e nós fazíamos, como nós brincavamos, não era generalista, não, era tudologista. Porque, realmente, quem se dedicava mais a fazer algumas coisas tinha que fazer tudo mesmo. Eu, por exemplo, fazia muito mais ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral, mas, às vezes, virava o pediatra da mulher que eu fiz o parto. Então, na verdade, não tendo zero, é melhor que tenha alguma coisa. Mas o médico também, desta forma, eu, por exemplo, cheguei a fazer suturas em algumas localidades do interior, em posto médico, em hospital da Diocese de Roraima, com fio dental. Porque não tinha, na hora, o fio para a sutura. Eu fui ver casos em que eu ia atender a comunidade em uma consulta de 20, 30 pessoas. Chegava lá, estava uma mulher em trabalho de parto com o início de uma hemorragia. O que tinha que fazer, como disse a vossa excelência? Botar na ambulância e correr para a capital, com o risco de ela morrer no caminho. Então, eu quero deixar claro. É como em qualquer tratamento. Você está em um ponto de socorro, chega uma pessoa com dor, a primeira coisa que você faz é dar um analgésico. Mas você tem que esclarecer a causa da dor. E, ao esclarecer a causa da dor, você vai partir para um tratamento definitivo do problema do paciente. É o caso que eu estou defendendo nessa questão dessa medida provisória. Muito bem, vamos aceitar a emergência. Mas vamos também, paralelamente, trabalhar tanto no nível da formação dos médicos brasileiros e criar normas para admitir certos médicos estrangeiros. Eu não tenho nenhuma xenofobia com relação a essa questão de médico estrangeiro. Pelo contrário, no meu Estado, o problema de interiorização da medicina se deu através de um convênio do governo. Sandor, podia inventar mais uns minutinhos? No meu Estado, foi resolvido com um acordo bilateral entre o governo do Estado e o Ministério da Saúde de Cuba e levamos cubanos que tiveram registro provisório no Conselho e foram para o interior. Depois, o próprio curso de medicina de Roraima, que já formou mais de 10 turmas, também começou com professores cubanos da Universidade de Matanzas, que eram professores com doutorado e com mestrado. Eu não tenho nenhuma xenofobia com relação a isso. Agora, também, nós não podemos tapar os olhos e esquecer que alguns países, tanto aqui de perto como um pouco mais de longe, a grade curricular é completamente diferente da nossa, até mesmo no que tange a atenção primária. Em muitos casos, o cara vai para a Amazônia sem ter visto sequer um caso de malária, ele vai para a Amazônia sem ter visto um caso de febre amarela. Então, é preciso, de fato, que nós tenhamos um padrão de medicina compatível com o nosso Brasil. E, dessa forma, eu tenho muita fé que, na terça-feira, nós possamos votar essa medida provisória com um entendimento amplo porque o que está em jogo é, primeiro, a saúde, a vida da população. Em segundo, a condição de dignidade de exercício da profissão por parte dos médicos. E quero dizer, nós não precisamos só de mais médicos, não. Nós precisamos de mais bioquímicos, mais operadores de raio-x, mais radiologistas. Mas, para isso, essa medida está dando prazo para o governo de cinco anos para fazer. Então, acho que se encontra um meio-termo na proposta pura e simples do governo e essa proposta que está sendo costurada, inclusive, com o apoio do governo, para que saia uma medida provisória que se transforme em uma lei permanente e que nós possamos, de fato, resolver essa questão no Brasil que, eu quero repetir e frisar, existe pelo menos há 44 anos, que foi o tempo que eu me formei. Então, não é culpa de governo ABC, mas todo esse período aí já havia o problema e nenhuma medida foi tomada.